Muitas novidades na Casa das Linhas, onde você vai ter, olha, incríveis preços. Dá uma olhada nas linhas, gente. A partir de R$ 4,90. Lãs, a partir de R$ 3,90. Tem massa de biscuit de 1 kg, só R$ 16,90. Tem também lacinhos para calcinhas e artesanato, a partir de R$ 5,90 o pacote com 100 unidades. Tem também tecidos de Natal com 20% de desconto. E agora tem novidades, tá? Tem esse TNT licenciado da Disney, R$ 9,90 ao metro. Tem um aberto aí que o Juninho tá mostrando pra você. Tem também o guipir por metro de todas as cores. Tem esse tecido pelúcia velboa pra artesanato, tá bem legal, o preço tá interessante. E tem também tecido de chevron, 100% algodão. Passa aqui, ó, quer fazer cursos gratuitos aqui na Casa das Linhas? É só você comprar o material que o curso é de graça. Totalmente de graça. Comprou o material e levou. E você nunca viu tantas novidades com tão bons preços. Tem muito mais. Eu passo aqui, calçadrão da Marechal. Cento e vinte e cinco. Telefone. Três, meia, dois, três, vinte e quatro, meia, três. E aí em Birigui também tem a Casa das Linhas. Aproveita. Bem.